Olá meus parceiros, minhas parceiras Olha o que apareceu aqui na roça, gente Olha aqui Calma Olha que coisinha Magrela, rapaz, olha só Pusemos o nome dela de Siriguela Que foi menina? Ei menina, sem vergonha Olha que coisinha Ficou bonito o nome nela, né? Siriguela Ei menina, ei menina, sem vergonha Olha, parece que já deu cria Tem cara de nova, mas é véia Eita Mandiocal aqui, tá bonito, olha só Dois meses só que foi plantado, olha que maravilha Tudo igualzinho, olha Olha Muito bom, viu Por isso que é bom plantar Uns dias nós montamos uma mandioquinha arrumada pra comer com torresminha E tomar uma boa daquela do barril, não é isso? Muito bom Aqui uma ramada boa de abóbora d'água Olha, parece que tem uma bonita aqui, viu Que tem, ó Eita Ó Coisa bonita, hein Essa daí já dá um guisado bom, viu Pézinho de abacate aqui também bonito, ó Eita E esse abacatinho é o melhor que tem, viu Muito bom Chique Pézinho de bucha também tá bonito, né? E as bucha é grande demais Ô louco Mais de meia trabucha, olha Eita Ó O que é esse? Dá pra cinquenta tomar banho Esse pézinho de uva do Japão aqui É mais ou menos uns três anos e meio, mais ou menos que eu plantei ele E olha só, já tá lotado de frutos, ó Ah, essa aí que é a uva do Japão, ó Ela verde é ruim demais Mas isso, Madorim, não acha ser bom demais Como açúcar cristal Olha só Essa daí que é a uva do Japão E lotado que tá o pé, viu Muito bom Chique Aí, ó Pézinho de laranja também, nós já tão chegando aí em março Olha só Cheião já Muito bom Pézinho de mexerica por canto também, ó Eita Já tá tudo beleza, ó Cheio de frutos Muito bom a roça, né E como não podia faltar o palpitinho no final, ó Tá aí, ó Ó Perua Galo E olha só Formou o terno E mais a seriguela Eeeh, seriguela Brincadeira, esses caras Bota o nome da cachorra de seriguela, pô Tá lá Tá aí, um forte abraço a todos aí, ó Tchau Tchau